É aqui que os ricos e poderosos crescem. É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme e sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade. Escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos. Mas nunca, nunca estamos separados. Salvatos. E agora, onde quer que eu vá, ele está com a amizade e amizade e amizade e amizade e amizade e amizade e amizade. E agora, onde quer que eu vá, ele está com a amizade e amizade e amizade e amizade e amizade e amizade e amizade. Amém. Amém. Versão brasileira Herbert Richem. Amém. Estava cheia de matomas nas costas. Mas que droga, Joe. Eles foram casados aos 12 anos. Tudo bem. Vão conseguir uma ordem de prisão contra a Albert. Antes que ele possa piscar um olho, tá legal? Espera aí. Não vá embora. Eu tenho um depoimento. Preciso conversar com você. Chegou hoje de manhã. Providencia, Rhode Island. O promotor de lá é um grande amigo de Moreno. Ele estava procurando alguém de fora para chefiar o departamento de violência doméstica. Vamos. Abra logo. Eu não estou entendendo. Não há o que entender. Você tem uma folha de serviço ótima. A palavra de Moreno vale muito para o cara. Ele a quer. Em providência. Daqui a uma semana. Eu me sinto muito lisonjeada. Mas é muito precipitado, não acho? É assim como tudo mais na vida. Mas neste caso não estamos falando apenas de uma promoção. Estamos falando de um grande salto em sua carreira. Vamos. Leia as obrigações do carro. Irá coordenar desde serviços de assistência social até comparecimentos ao tribunal. Isto é bem mais do que faz aqui. Ju! Sem mencionar um aumento de 50% no salário no mínimo. Sei que isto não é muito importante para você, mas... Bem que me faria sorrir. Olha... Ninguém melhor do que eu sabe o quanto você é útil neste gabinete. Mas para ser honesto... Aqui você é mais uma funcionária. Anônima e mal paga. Eu preciso de tempo. Ótimo. Só que o Moreno precisa da resposta amanhã. Amanhã? Cat. Não se diz não a um emprego desses. Porque não acontece duas vezes. Não como esse. E se aparecer, é só daqui a muito tempo. Bem, se me perguntasse, eu diria que devíamos estar comemorando numa boate... Bebendo champanhe... Em vez de estarmos discutindo o assunto tomando dois refrigerantes. Eu não sei, Ed. É tão complicado. É mesmo? Deixar as empresas do meu pai foi fácil, sabe? É uma boa. Mas aqui é diferente. Já fez a sua relação? Que relação? Você escreve o problema com todos os prós e contras. Foi um truque que meu analista me ensinou, queridinha. E funciona? 75 dólares por hora é bom que funcione. Tá bom. Sabemos que eu passo certo na carreira de modo que devemos considerar... O lado emocional, crítico e romântico. Bem romântico das coisas. E quais são eles? Vamos ser realistas. Para oito milhões de pessoas, Nova York é um lugar muito solitário. Quem sabe, talvez outra cidade fosse bom pra você. Daria a oportunidade de você conhecer alguém que valesse a pena. Pode ser. Tá bom, tá bom. Já sei o que eu vou fazer. Deixamos na geladeira por uns dias até que surja a decisão certa. Mas o Moreno quer a resposta amanhã. Que gentil terem deixado você ouvir o travesseiro. É uma decisão difícil. Se quiser, eu conheço uma astróloga. Já ouviu falar na madame Charonova? Eu acho que não. É de se eu decidir ir. Eu vou sentir só falta. Estou sabendo. Onde vai arranjar outra pra fazer o seu trabalho? Esta é a melhor foto. Extraordinária, não é? Você tem outras? Não espera realmente que eu vá até o reitor com isso, Edward. Uma tumba de busca? Financiamento? Pra quê? Nosso próprio monstro Loch Ness? Todo mundo ia rir de mim. Eu não estou pedindo grande coisa. Eu sei que não estou. Tudo o que eu peço é uma semana, talvez duas, no nosso próprio campus. Desculpe, Edward. Mas você viu a prova. Um videotape de quatro segundos e algumas ampliações pouco conclusivas? Eu estava lá, Alina. Vi a criatura, olhei nos olhos dela. Você está perdendo tempo, imaginando coisas. Pelo menos não feche os olhos a elas. Desculpe, eu não tive intenção. Você está aqui apenas porque esta universidade foi indulgente com você. A universidade me deve alguma coisa. Não devemos nada a você. Você não publica nada há muito tempo. Você continua cheio de auto-piedade. Porque outro recebeu reconhecimento pelo seu trabalho há uns 15 anos. Aquilo foi roubo. Lamento, Edward. Mas isso é história antiga. Lamento, Edward. Lamento, Edward. Você parece um anjo. Eu queria ver você. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso da sua ajuda. Me oferecer um outro emprego, Visa. Um emprego que é muito melhor. Com maiores responsabilidades. A oportunidade de usar minha experiência. E de ajudar as pessoas mais do que posso agora. O que significa deixar Nova York? Para onde iria? Providência, Rhode Island. Providência. É uma coisa... que tem que ser tomada. Eu não sei o que devo fazer. Vicente, eu gosto tanto de você. Mas uma parte de mim é infeliz. E ambos sabemos o porquê. Mas você não tem escolha. Eu tenho. É por isso que estou aqui. Catherine, você não lutou tanto para fugir agora, não é? Cheguei onde estou por sua causa. Eu não quero abandonar você. Além desses túneis... Além dessa cidade... Existe um monte de possibilidades... E de dúvidas. E de coisas precisando ser feitas. Coisas... Que eu só... Conseguia imaginar... Até você surgir na minha vida. Catherine... Você não entende? Você tem que... Precisa... Ver... Precisa fazer... Tudo o que lhe aparecer... Por mim... E para nós dois. Então... Estarei de verdade com você. Para sempre. Não existe outra solução? Não. Para nós dois, não. Não existe outra solução. Certo? Fíjosa. É. Vá. Nica. Certo. Dezame... Fui. Amém. 5... Entra! Puxa, você está linda. Você também está ótimo. O caso é o Alberto. Acredite se quiser. O cara tem um par de medalhões como advogados. Mas vamos derrotá-los. Formávamos uma boa dupla, não era? Eu vou para a providência, Joe. O que foi? Não sei. Eu esperava que você decidisse de maneira diferente. Mas ontem você disse... Eu sei o que falei ontem. E foi sincero. Mas não estou feliz por perder você. Obrigada, Joe. Por tudo o que fez. Você tomou a decisão certa, Cat. Vou sentir a sua falta. Vincent. A dor que sente agora... Vai diminuir com o tempo. E depois passará. Isso eu prometo. Então minha única esperança é esquecê-la? Esquecer tudo. Minha vida era diferente antes de Catherine. Eu me mudei. Para sempre. Muito bem. Então aceite... A mudança. Aprenda com ela. Mas deve deixar a moça seguir a sua vida. Vincent. Para seu próprio bem. Só palavras, pai. Sombras de sentimentos. Não dão qualquer consolo. Vincent! Ed? Professor Hughes? Sim. Sou Jonathan Gold. Acabei de me informar. Estou no seu setor agora. Sim. O que posso fazer por você? Poderá ter um bom apoio. Eu... Estava ontem aqui. Em seu escritório. Entregando um trabalho. Leland Quinty é um idiota. Atrapalha eu sentar? Não, não. Fique à vontade. Mas... Qual é seu interesse real neste assunto? A verdade. Estou interessado apenas em saber a verdade. A verdade é abstrata. Sim, mas a criatura não é abstrata, não é? É real, não é mesmo? Aprecio seu entusiasmo, Sr. Gold. Eu... Eu já fui assim, pode acreditar. Talvez antes de você nascer. Mas acho que seria melhor esquecer o assunto. Eu não posso fazer isso. Pense no que viu. E... E no que significaria. Já desprezei o pouco que resta da minha carreira. Aceite o meu conselho. Não comente os mesmos erros que eu. É... Acho que estou perdendo meu tempo. Você não vê. Não há apoio. Não tenho financiamento. Com o devido respeito, Professor Hughes. Eu compreendo. É por isso que estou aqui. É por isso que estou aqui. Não há apoio de as mesmas. Grate! Não há apoio de as mesmas. Não há apoio de as mesmas. É todo o tempo. Eviduá! Está atrás, Lumi! 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 Eu vou apagar as luzes. Eu vou apagar as luzes. Eu vou apagar as luzes. É para quê, Atwin? Lumi! Com as asas do amor, eu ultrapassei essas muralhas. Porque elas não podem manter longe o amor. Vincente. Vincente. O que vem? A que vem? Como você sabe? Vincente. Amém. Seu bilhete dizia que era urgente. Vincent desapareceu. Ele se foi desde a noite de ontem. Mas eu estive com ele. Eu sei. Existe algum lugar onde ele possa ter ido? Não. Ele nunca me daria uma preocupação dessas. Já procuramos tudo. Ele não está aqui embaixo. Vincent, não era mais o mesmo depois que conversou com você. Sobre a minha partida? Estou fazendo o que nós dois achamos ser o melhor. Já pensei em saber a resposta. Mas não sei mais. Precisamos encontrar Vincent, rapidamente. O que podemos fazer? Amigos lá de cima estão procurando na cidade. Além disso... Eu não sei. Por que o senhor veio me contar? Porque sei que isso importa. Os efeitos do tranquilizante estão desaparecendo. O ritmo cardíaco continua constante? 21 batidas por minuto. Impressionante. Seus pulmões devem ser também poderosos. O sangue é altamente oxigenado. Ele é um milagre. Uma coisa com a qual eu nunca poderia sonhar. Jonathan, nós ouvimos correr. Locomoção perfeita em dois pés. Isto só pode indicar uma coisa. Humano? Acha que ele é humano? Ele está vestido e fica ereto. Que outras conclusões você pode tirar? Caninos inferiores longos. Musculatura exagerada. Muitos pelos pelo rosto e no corpo. Um animal. Com características antropomórficas. Mesmo que tenha razão, teríamos que fazer uma análise celular para determinar o seu tipo de DNA. Não temos o equipamento necessário. Não precisamos disso ainda. Primeiro, faremos todos os testes preliminares e acumularemos maiores conhecimentos para... Por que esperar? Por que não fazer uma declaração pública imediatamente? Amanhã teríamos toda a comunidade científica ajoelhada aos nossos pés. Eu não posso arriscar. O que está em risco? Jonathan não percebe. Poderia acontecer novamente. Poderiam levar ele... E roubar o meu trabalho. Se beneficiarem da minha pesquisa. Como fizeram antes. Ele é nosso professor. E nós decidiremos o que fazer com ele. Lembre-se disso. Venha, santa. Esteja bem. Venha, santa. Esteja bem. Nesta cera. É muito rápida. Tenha, santa. Estarei. Nasce. Estarei. Estarei. Nasce. Estarei. Estarei. A CIDADE NO BRASIL 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 completa e os artigos publicados, o que pense que vai acontecer? Eu não vou permitir. Não vai ter escolha. Quando se apresentou a mim, disse que estava apenas interessado na verdade. Disse. Então, aí está ela. Por que insistem a perverter e a degradar? A verdade não foi feita para ser guardada como segredo. Nem para ser torcida e explorada. Sim, a criatura é extraordinária e deve ser partilhada, mas só depois de sabermos com quem estamos lidando. Eu vou lhe dizer com quem estamos lidando. Um capricho da natureza. Um acidente genético. Você viu do que ele é capaz. Ele foi provocado. Você acredita realmente que esta coisa tenha consciência, não é? Ora, para o bem dele. Eu espero que esteja errado. Para o bem dele, espero que esteja um imbecil. Porque, queira ou não, professor, o mundo está prestes a fazer um número de circo com ele. Onde você vai? Nós fizemos um trado, professor. Agora é o momento de o cumprir. Por favor! Saia da frente, Hilgus! Não vou deixar você fazer isso! Não, não é? Agora é? Espero que esteja para não contar o seu lugar. É direito. Não. Não. O que é isso? Então, pergunte ao porteiro. Claro que ele vai dizer a você. Por dois mil dólares, é bom que ele conte a você. Com licença, você é Byron Trask? Sim, sou eu. Eu sou Catherine Chandler, sou do gabinete da promotoria. Fale com o meu editor ou com o meu advogado. Eu estou ocupado. Espere um pouco. Você não entendeu. Eu não estou aqui por causa disso. Então é por quê? Isso aconteceu? Está aí, preto no branco, não está? Senhorita Chandler. Nós podemos não ser o New York Times, mas somos um jornal. Sabia que hoje de manhã, no zoológico do Bronx, um orangotango salvou seu tratador de morrer sufocado com movimentos respiratórios? Agora, onde pensa que um orangotango aprendeu os movimentos respiratórios? Na televisão. É verdade? É toda verdade e nada além da verdade. Você acredita nesta mulher, nesta Ana Locha, a que se refere? É meu dever acreditar nela. Acredita ou não acredita? Acabei conhecendo a velha muito bem. Ela pode ser chamada de uma voyeur, mas não é mentirosa. Eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. É melhor que cinema. Ficaria surpresa com as coisas que se vê, se ficar aqui sentada há algum tempo. Bini sabe, não sabe Bini? Com isso aqui, posso ver todo o parque. Muitas pessoas diferentes. E olho todas elas. Tome. Experimente você mesmo. Não, obrigada. Experimente. Sabe, uma vez eu vi a Greta Garpo. Ela estava caminhando... Senhora Locha, eu preciso saber o que viu naquela noite. A noite? Eu também observo a noite. Quando os barulhos silenciam como crianças... E as luzes das ruas se acendem... É o pessoal da noite. Senhora Locha, tem que se lembrar. O que que a senhora viu? Dois homens corriam... E o furgão os seguia... Com luzes brilhantes e depressa. E eles chegaram ao túnel... E o homem se virou. E eu... Eu... Eu vi o rosto dele. Um... Um... Um rosto... Horrível de animal. Mas se exprimindo... Tanta dor... Então o homem do furgão... Ele veio... Ele fez o quê? Ele... Atirou nele. Atirou nele. Pode me mostrar onde foi? Ali. Obrigada. Você voltará a nos visitar, não é, querida? Tchau. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau, tchau. Amém. Amém. Fale comigo, por favor. Eu sei que pode ouvir você. Tem que me deixar ajudar você. Então me solta. Então você pode falar. Compreende o que eu digo? Claro. Por que ficou calado na frente do Gold? Porque ele quer me fazer mal. Não são palavras que vão mudar isso. Eu nunca quis fazer mal a você. Preciso acreditar nisso. Você tem um nome? Vincent. Vincent. Meu nome é Hughes. Eu tenho tantas perguntas. Você... Você falou um nome. Catherine. Quem é Catherine? Ela é tudo. Mas, Vivi... Eu sou o único. Eu sou o único. Vincent. O que é você? O que é você? Eu sou o que sou. Eu sou o único. Se me cortar, sai sangue. Se me bater... Eu também vou bater. Se me mantiver acorrentado... Eu morrerei. Olhe para mim. Não sei o que fazer. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Eu não posso. Não, agora. Ainda não. Ainda tenho muitas perguntas. Sem respostas. Eu... Deixe-me sair. Estou mais. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Professor Hughes. Quem é? Meu nome é Catherine Chandler. Pode me atender, por favor. Catherine. Obrigada. Deixe-me sair. Em que poça, Juvela? Eu vim pelo número de série do fabricante em Albany, até a Universidade... E cheguei até o senhor. Ele está aqui, não está? Ele está vivo. Ele falou de você. Deixe-me ver o Vincent. Eu não posso fazer isso, lamento. Por favor. Eu preciso de tempo. Tudo está acontecendo muito depressa. Existem muitas coisas de jogo por aqui. Mais coisas do que pode pensar. Não. Existe apenas o Vincent. Você falou com ele. Eu sei que vai compreender isso. Toda minha carreira, minha reputação, o respeito dos meus colegas. Isso paga a dor que ele deve estar sofrendo. Ainda há muito que aprender sobre ele. Tanta coisa que não sabemos. Quem lhe deu esse direito? É muito tarde. Não entende? Outro homem já o viu. Professor Wilkes. Professor Wilkes. Eu não sei como explicar isso. E nem estou querendo que o senhor entenda. Vincent e eu... Nós temos ligações. Eu conheço o Vincent. Nem eu sei direito o que ele é. Mas eu só sei que ele é o que há de melhor na raça humana. E se tirar a liberdade dele, estará tirando junto a parte que o torna mais humano. Vincent. Tira ele daí. Agora! Agora! Para onde vai levá-lo? Ele não vai a lugar nenhum. Me dá a chave. Me dá a chave! Me dá essa chave! Me dá a chave! Anda! Não! Me dê essa chave! Quer me ouvir? Somos longe demais, Wilkes. Nós dois! Me dá a chave! Me dá essa chave! Não! 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 Desculpe, Jordan. Não posso permitir que faça isso. Não com o que sabemos agora. Nós não temos o direito de fazer com o que... Não! Não com as chave! Não com as chave! Não! 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 Vê-se. Professor Hume. Me deixe. Leve-o para longe. Para muito longe. Vou levar-o. Eu queria... tê-lo conhecido melhor. Vincent. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Mas como eu poderia esquecer você? Que força me permitiria esse esquecimento? Mesmo que fosse por um minuto apenas. Tenho sido tão errado quanto cego para minha grande perda. A volta desses pensamentos foi a pior aflição que o arrependimento jamais me trouxe, exceto um. Quando eu entendi que em meu coração já não existia mais aquele imenso tesouro. Que nem os tempos atuais, nem os anos que estão por vir, poderiam me trazer de volta. A visão daquele rosto celestial. Cheio. 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 Legenda Adriana Zanotto